E notar é um momento de muito prazer, mas é preciso atenção, principalmente quando você está com um garupa. Hoje você aprenderá um pouco mais sobre os cuidados e habilidades necessárias para quando estiver com outra pessoa, seja na motocicleta ou no scooter. A primeira dica é, saiba que o seu estilo de pilotar e a performance do veículo quando estiver com o garupa será diferente. O peso de uma pessoa extra deixa sua aceleração mais lenta, além de você necessitar de uma maior distância de parada nas frenagens e maior atenção nas curvas. Não importa como modelo de motocicleta ou scooter você possui, ok? Antes de iniciar o trajeto, é fundamental que você transmita as principais orientações sobre o comportamento de pilotagem do seu garupa. Por exemplo, como subir na motocicleta, postura, reações durante as curvas, frenagens e aceleração. Isso evitará possíveis sustos do seu passageiro, além de facilitar a condução e a estabilidade da sua motocicleta. Outra dica antes de você iniciar a pilotagem. Consulte o seu manual do proprietário. Cada veículo possui um limite de carga que se ultrapassado comprometem os freios, suspensões e pneus. Isso está diretamente ligado ao seu desempenho e segurança, ok? E não se esqueça de ajustar a calibragem dos seus pneus, além da pré-carga da mola da suspensão traseira. É hora de se equipar. O garupa merece o mesmo nível de proteção que você, piloto. Capacete, luvas, botas e roupas apropriadas. Não esqueça que você é o responsável pela segurança de quem está na sua motocicleta. Se o seu garupa não tem experiência com moto, ofereça dicas de postura para ele aplicar durante a pilotagem. Lembre-se que os movimentos do garupa afetarão o seu equilíbrio e estabilidade da condução. Comece mantendo seus joelhos pressionados no tanque de combustível todo o tempo e peça que o garupa pressione seus joelhos contra você. Outros pontos importantes da postura para você orientar o garupa são mantenha o olhar sempre à frente, relaxe os seus ombros, se apoie na motocicleta com uma mão no apoio do passageiro e a outra mão deve estar na cintura do piloto ou com as duas mãos em volta da cintura desse piloto. Evite deslocar o seu peso para o corpo do piloto e o garupa deve sentar próximo ao condutor, com a ponta dos pés reta e apontada para a frente. Subir e descer da motocicleta ou scooter parece ações simples e naturais, mas alguns cuidados precisam ser tomados com o garupa. Para subir na motocicleta acione as pedaleiras do garupa, verifique a sua segurança olhando para trás, suba na motocicleta, alinhe o guidão e não recolha o descanso lateral. Apoie a motocicleta com ambas as pernas ou somente com a esquerda e acione o freio dianteiro. Convide o passageiro para subir na motocicleta e após recolhido o descanso lateral, ligue a motocicleta. Para a saída do garupa, desligue a motocicleta com a primeira marcha engatada e inverta o procedimento descrito anteriormente. Se você realizar ações bruscas, o passageiro irá sofrer trancos inesperados para trás e ficará assustado. Por isto, é fundamental que o condutor encontre o equilíbrio do controle da embreagem e a progressividade do acelerador. Falando um pouco sobre o comportamento do piloto e do seu garupa na motocicleta, para evitar o incômodo dos capacetes colidindo um contra o outro. Sempre acelere com progressividade. Durante a troca de marchas, adeque a rotação do motor desejada e depois execute a troca de marchas. Nas ultrapassagens, combine um sinal com o garupa para que ele se prepare para esta manobra. E conforme a velocidade aumentar, o passageiro deverá aumentar também a pressão dos seus joelhos contra o corpo do piloto. Quando o assunto é frenagem e você estiver com o garupa, a sua atenção deve ser redobrada. Primeira dica, comece com você. Comprima seu abdômen e o tanque com seus joelhos. Isso fará com que o seu peso corporal não seja deslocado para os seus braços e nem em excesso para a parte frontal da motocicleta. Devido ao aumento de distância de parada de seu veículo, procure antecipar os processos de frenagem, evitando que o garupa seja projetado para a frente, além de evitar o estresse e a colisão dos capacetes. Não esqueça de utilizar sempre o freio traseiro momentos antes do dianteiro. Além da progressividade da frenagem, como já explicamos nos vídeos anteriores. Ah, e no caso de uma frenagem de emergência, o garupa poderá apoiar os seus braços no tanque de combustível, evitando o deslocamento de seu peso para o piloto. Outro momento que merece atenção é durante as curvas. Mesmo que o piloto seja experiente e possua habilidades de pilotagem com o garupa, o comportamento da motocicleta será alterado. Tente realizar a ação com suavidade, reduzindo a velocidade na entrada da curva e com pouca inclinação. E mantenha a inclinação do seu corpo menor que a inclinação da sua motocicleta. Pois caso o passageiro reaja com medo, ele pode arquear suas costas para trás ou para o lado, aumentando o risco de acidentes pela mudança da trajetória do seu veículo. Agora é hora de convidar aquela pessoa especial para compartilhar bons momentos com você e sua motocicleta. Bom passeio!